Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de atroz Te procurei, meu peito Eu estava sozinho Faltou o teu beijo Faltou o teu corpo no meu Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Faltam pedaços de mim Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Quero encontrar meu amor Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Volta um pedaço de mim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor